E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo de review. Aqui é o vídeo que eu mostro o jogo de forma geral pra vocês entenderem como é que ele funciona, sem chegar muito nas minúcias ali das regras. E o jogo de hoje é um jogo que eu tava esperando há bastante tempo, porque o tema me agrada muito, que é o Hallertal. Tá sendo lançado aqui no Brasil pela Galápagos, e é um jogo de Uwe Rosenberg, de 1 a 4 jogadores, ou seja, tem o modo solo, e a duração da partida aí é de 30 minutos mais ou menos por jogador. Em Hallertal nós vamos administrar uma pequena vila nessa região. Região mundialmente conhecida pela plantação de lúpulo, que é muito utilizado na produção de cerveja. Hoje quase toda cerveja vai lúpulo. É muito raro ter uma cerveja que não vá lúpulo. Vocês sabiam que as duas principais características do lúpulo que ele traz pra cerveja é o amargor e o aroma? Isso, o lúpulo pode trazer inclusive aromas de frutas, como maracujá, abacaxi, pra cerveja. Além disso, ele tem características que ajudam a conservar a cerveja por mais tempo. Então esse jogo aqui, nós vamos fazer o que? Nós vamos estar administrando ali a nossa vila, usando o que? Plantando cevada, senteio, lúpulo, também criando ovelhas, tirando o leite dela, a lã, carne e assim por diante. A gente vai utilizar esses recursos pra ir o que? Evoluindo os prédios da nossa comunidade, o nosso centro comunitário, e ao final do jogo quem tiver mais pontos é o vencedor. Também tu vai baixando cartas, que tu pode baixar a qualquer momento, não tem uma fase específica aqui, vão te dando bônus, vão te dando pontuação, vão te dando mais recursos. Então é um jogo onde a gente vai alocar os trabalhadores ali, vai evoluir o nosso centro comunitário, e ir utilizando esses recursos pra, ganhando mais pontos, né? O legal também é que ele tem essa alocação de trabalhadores, onde tu vai ter que saber bem qual ação usar em cada momento. Mas sem mais delongas, vamos lá conhecer um pouquinho o jogo, depois eu volto e dou minha opinião aí, algumas detalhes sobre o jogo que eu achei bem interessante. Vamos lá! Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem, pessoal, deixei aqui na mesa montado o setup do Radar, pra gente explicar, mostrar pra vocês como é que funciona mais ou menos o jogo, tá? Então aqui nós temos o tabuleiro central, onde os jogadores vão fazer suas ações, alocando trabalhadores, que são esses componentezinhos azuis. E aqui nós temos toda a área do jogador. O baú de joias, a gente sai com algumas cartas na mão. Também temos aqui o marcador de rodada, cada jogador tem um desses, onde a gente bota as cartas de campo viradas de cabeça pra baixo. Esse aqui é o nosso centro comunitário, nossos prédios, que a gente vai tentar avançar eles. Aqui nossas plantações, e onde a gente vai marcar a quantidade de recursos que a gente tem. Então a gente sai com três plantações. A ideia geral do jogo vai ser o quê? Fazer a maior pontuação possível. Como é que a gente consegue pontuação? Com cartas de pontuação, né? Quando tu baixa cartas e ganha a pontuação que tá nela. Nessa carta aqui, por exemplo, ela pode te dar 12 pontos, se tu tiver baixado ela durante o jogo. Também avançando o centro comunitário. Nós vamos ter uma parte que a gente vai pagar pra avançar esses prédios aqui. E quando a gente avança esses prédios, no momento em que eu tiver avançado todos eles, o centro comunitário avança também. E a janela aqui vai mudar, ó. Então no início tá em seis. Isso é a quantidade de trabalhadores que a gente ganha no início da rodada e que vai aumentando. E quando a gente chega nesse espaço aqui, o máximo é 12 trabalhadores, a gente começa a ganhar pontos de vitória no final do jogo. Que pode ser de 18 até 70 pontos, tá? Então, essa daqui vai ser a principal pontuação do jogo vai ser aqui. A gente vai pegando recursos pra avançar esses prédios e pra dar pontuações. Também se pontua aqui pelas cartas, se pontua pelas ovelhas no final do jogo, as joias também pontuam e recursos que têm sobrado também pontuam no final do jogo. Cada jogador também recebe isso daqui, que é um lembrete da ordem do turno, de cada rodada que acontece. São 10 passos, mas muitos deles são simultâneos. O único que não é simultâneo é a fase de ação, né? Em que a gente vai alocar os trabalhadores. Essa primeira fase não acontece na primeira rodada, que é quando a gente limpa aqui. Se tu estiver jogando em 4 jogadores, tu vai fazer em todos os espaços. Se não, a gente vai usar essas cartas aqui, ó, de 1 a 3 jogadores. Ela vai indicar quais são os espaços que tu tem que tirar trabalhadores. Só que tu só tira da linha de cima. Por exemplo, se nesse espaço eu tiver que tirar e tem... Tá desse jeito? Eu não vou tirar todos, eu vou tirar apenas da maior linha. Se o espaço estiver totalmente ocupado, por exemplo assim, ó... O que acontece? Eu tiro só da linha de cima também. E essas aqui ficam. Então espaços que foram muito disputados numa rodada, na próxima rodada eles podem estar totalmente ocupados, ou se eles não saírem, né? Estivar jogando com menos jogadores. Ou eles podem ter apenas uma ação que custa 3 trabalhadores. Também aqui eu vou explicar todos os recursos, né? Nós temos aqui as ferramentas, os trabalhadores que eu já tinha falado. Ah, aqui o centeio e a cevada. Você sabia que pode se maltear vários tipos de cereais, como por exemplo, a cevada e o centeio? A cevada é a mais utilizada, porque a relação entre amido e proteína do grão é a ideal para a produção de cerveja. Aqui, por exemplo, nós temos vários tipos de cereais malteados, com cores diferentes, inclusive. O linho e o lúpulo. Nessa caixinha aqui nós temos a argila, a lã, a pele, o leite e a carne. Todos estão misturados aqui. E aqui são as ovelhas, que também são os recursos. Muito bem, aí começando a rodada, uma coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Cada jogador vai pegar essa sua carta de campo, vai deixar na sua frente virada para baixo, não vai olhar ela ainda, e vai colocar a quantidade de trabalhadores correspondência à sua janela. Então no início do jogo são 6, certo? Aí vem a fase de ativar as cartas bônus, que no início do jogo a gente não sai com nenhuma, mas mais para frente a gente pode ganhar. E ela tem esse simbolozinho aqui, ó. Esse simbolozinho do 3 para avisar que é nessa fase que a gente ativa ela. Então essa carta aqui, ó, ela dá mais um centeio para o jogador nesse momento. E aqui é o custo dela, ó. Quando tem essa seta vermelha, significa que tu tem que pagar o recurso. Nem sempre tu vai precisar pagar, às vezes tu precisa só ter. Se não tem a seta vermelha, basta tu ter ele, não precisa descartar, para poder baixar a carta ou fazer alguma ação desse tipo. Normalmente é nas cartas que acontece isso. Ativadas as cartas, a gente vai para a fase de ação, que os jogadores vão fazer em sentido horário, começando pelo primeiro jogador, que tem esse marcadorzinho, e vão alocar os seus trabalhadores. Tu pode alocar um, dois ou três trabalhadores, dependendo da ação que tu quer fazer. Se já tem a primeira linha ocupada, na segunda eu tenho que botar dois. Se já tem duas linhas ocupadas, tu tem que botar três para fazer a ação. Bom, repara que se nesses cantos aqui, onde estão os baralhos, tu pode ir. O que acontece? Quando tu vai aqui, tu ganha uma carta do baralho correspondente. Uma coisa interessante é que aqui também tu pega o token de primeiro jogador, só que em todos os lugares tu pega. Então esse token de primeiro jogador pode o quê? Pode passar de mão em mão várias vezes. Uma coisa legal de falar é o seguinte, os baralhos de portão e campo existem quatro de cada. Então quando tu fazer o setup, tu vai escolher qual baralho tu quer usar. Eles mudam uma coisinha na arte, também tem a numeração do outro lado. Então, por exemplo, aqui, esses baralhos são baralhos de portão, repara que a arte muda. E aqui do outro lado, bem onde está o meu dedo ali, tem uma numeração para dizer de qual baralho e qual é a carta. Então esse aqui é 021. E no manual tem um glossário com todas as cartas e tudo mais, bem explicadinho, se tiver qualquer dúvida sobre carta, com todas elas. Então os jogadores vão gastando os seus trabalhadores, fazendo as ações. Eu não vou explicar todas, mas só para vocês entenderem. Por exemplo, essa ação, quando tem seta vermelhinha para baixo, ou laranja, tu tem que descartar o recurso. Então, por exemplo, aqui, eu descarto uma ovelha para ganhar quatro carnes e duas peles. Aqui eu ganho três argilas ou três plantações. Quem são plantações? É o centeio, o acevado, o linho e o lúpulo. E aí eu vou pegar esses recursos e vou botar. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero pegar dois lúpulos. Vocês sabiam que o lúpulo é uma planta da família das trepadeiras, que pode alcançar até cinco metros de altura, e a certa etapa do seu crescimento pode crescer de 20 a 30 centímetros por dia. E uma cevada? O que acontece? Eu vou marcando eles, eu não preciso pegar dois. Eu simplesmente boto eles nessa posição dois. Isso aqui significa que eu tenho dois lúpulos. E a cevada eu já tenho, então eu simplesmente subo ela. Eu tinha uma, agora eu tenho dois. Então aqui é a maneira de tu gerenciar teus recursos. Se em algum momento tu tiver, por exemplo, set de centeio, tu pode fazer o seguinte, tu bota um no quatro, um no três, ou um no dois e um no cinco. E aqui tu vai gerenciando teus recursos. Isso aqui tu pode ir organizando a qualquer momento do jogo para ficar mais organizado, né? Daqui a pouco eu tenho cinco linhos, eu só faço isso daqui. Ganhei mais um? Bom, aí sim, eu vou precisar de mais um para marcar aqui que eu tenho seis. Vocês sabiam que o uso de lúpulo foi feito pela primeira vez por uma mulher, a monja Beneritina Ildegar? Os monges também ajudaram muito no desenvolvimento da cerveja, pois eles eram letrados, então eles ajudaram a registrar e desenvolver essas receitas de cerveja. Nós também temos aqui a ação, ó, de dar um leite ou uma lã, e tu vai botar lá, e duas vezes plantar. Esse símbolo aqui é o símbolo de plantar. O que é o plantar? Tu vai pegar recursos que tu já tem, e tu vai plantar nos teus campos. Como é que tu planta? Por exemplo, eu quero plantar linho. Então eu tenho que gastar um linho. Se ele está nessa linha de baixo, eu posso fazer isso aqui, ó, direto para lá. Mas, por exemplo, eu quero plantar um lúpulo, e aí o lúpulo está no dois, o que eu faço? Eu baixo ele para o um, e aí sim, eu pego. Um erro comum é tu pegar e passar esse lúpulo daqui direto para lá. Não, cuidado, ele significa que tu tem dois, então tu tem que sempre diminuir. Por exemplo, eu vou plantar um centeio, baixa aqui para o dois, e pega um do outro do estoque geral e coloca aqui. Então tu vai fazendo a plantação para tu poder colher mais tarde. E a linha onde estão os campos é bem importante. Em cada coluna, tu só pode ter um. Mas algumas ações, como essa aqui, por exemplo, permite tu ganhar mais campos. Então tu vai vir aqui, vai botar um campo, ó, tá dizendo que é um campo na linha dois. A linha dois é essa aqui, a linha do recurso dois, né? Então, ó, deixa eu botar aqui. Aí nós temos a linha três, linha quatro, linha cinco também. Tem que reparar que algumas ações tem o E, outras tem a barrinha, que significa que tu tem que escolher um, e outro tem que escolher ou. Ou tu faz uma ação ou faz outra. Então a gente vai alocando, cada um em ordem, até que acabem os trabalhadores. Uma outra coisa que tu pode fazer com o trabalhador é descartar trabalhadores para ganhar ferramentas. Então, ao invés de alocar, tu pode descartar. Por exemplo, vou descartar dois para ganhar duas ferramentas. Que eu vou explicar para que elas servem, depois elas vão usar aqui na movimentação do nosso centro comunitário. Então no momento que os jogadores fizeram todas as suas ações, pronto, acabou essa parte, a gente vai para a próxima. Uma coisa bem legal que eu não falei sobre as cartas, que eu lembrei agora, a gente sai com algumas cartas na mão. É que a carta não tem momento, tu não precisa ir numa ação para baixar ela. Tu pode baixar as cartas a qualquer momento do jogo. Então se tu acha que é mais vantagem tu baixar uma carta, por exemplo, essa daqui que tu tem que gastar oito ovelhas, após a fase que tu recebeu o leite, tu pode. No momento que tu quiser, tu baixa as cartas. Como eu falei, essa carta aqui, repara que ela não tem a seta vermelha. Então tu não precisa gastar, tu basta ter pelo menos esses três linhos e duas lãs, que tu pode baixar ela. O que ela te dá? Te dá uma ferramenta e aqui, tu ainda ganha uma carta bônus para a tua mão. Então tu vai baixando as cartas na tua frente, ao momento que tu quiser, na maneira que tu quiser. Então é bem legal que tu vai achar o momento estratégico ali para baixar a carta. Bom, acabou os teus trabalhadores, acabou a fase de ação. Finalmente essa carta de pasto, que a gente não tinha conhecido ainda, vem para a nossa mão. Então tu vai poder olhar, se tu quiser, tu já pode inclusive jogar ela ou simplesmente guarda ela na tua mão. Aí vem a parte da rotação de culturas, que é o seguinte. Todos os campos que não estiverem vazios, vamos botar mais uns aqui para a gente mostrar. Tu vai fazer o quê? Tu vai subir eles uma linha. Então vamos dizer que está assim, eu vou subir esse campo uma linha, esse campo uma linha e esse campo uma linha. Feito isso, tu escolhe mais um deles para subir mais uma linha. Então vamos dizer que eu quero subir esse aqui mais uma linha. Se tu tem só um livre, ele sobe duas vezes. Se tu não tem nenhum livre, nada sobe. Se ele já está na linha 5, ele simplesmente não sobe. Feito isso, é hora de colheita. É a próxima fase que é colheita. E repara que essas fases a gente pode fazer tudo ao mesmo tempo. Então tu vai pegar, vai colher. Olha só, esse linho está na linha 3, então tu vai ganhar 3 linhos. Fez isso, teu campo baixa uma linha. A mesma coisa vai acontecer com esse lupo. 4, ele baixa para cá. Se ele já está na linha 2, ele simplesmente fica parado ali. Então repara, no momento que tu plantou, ele ficou menos produtivo. Se ele estava parado, ele fica mais produtivo. E aí tu vai armazenando os teus recursos aqui. Vocês sabiam que a primeira versão da lei da pureza da cerveja alemã, ela nem falava da levedura? Na verdade, a lei estava muito mais preocupada em proteger o comércio local, evitando que os cervejeiros trouxessem cereais de outros países e também que não usassem o trigo na cerveja, porque esse devia ser direcionado para a alimentação da população. Uma coisa que eu não falei ainda foram as ovelhas. Quando tu ganha uma ovelha, por exemplo, na primeira rodada, tu vai botar ela em cima da quarta rodada. Se tu estiver na segunda, tu vai botar. Sempre tem essa seta para lembrar onde é que tu bota a ovelha. Detalhe, se chegar na quarta rodada e tu tirar essa carta daqui e a ovelha estiver aqui ainda, tu perde a ovelha. Ela morreu de causas naturais. Na quarta, na quinta e na sexta rodada, as ovelhas já são colocadas no estábulo. E aí o que acontece? Elas vão valer um ponto no final do jogo, toda a ovelhinha que estiver aqui no estábulo. Tem algumas ações que permitem, por exemplo, a ovelha ganha uma rodada. O que tu vai fazer? Tu vai passar a ovelha para a carta seguinte. Ou seja, ela vai sobreviver mais uma rodada. E se ela estiver na carta da sexta rodada, tu simplesmente bota ela aqui para baixo e ela está a salvo ali nos estábulos. Por quê? Porque depois que a gente fez a plantação, cada ovelha que tu tiver no teu tabuleiro vai te gerar um leite. Então tu vai lá, pega um tokenzinho de leite, marca, se tu tiver, tu só vai subindo eles. Então essa aí seria a etapa 7, é quando tu faz, ou melhor, essa já é a etapa 8, né? 7 é a colheita, 8 é quando a gente pega o leite. E aí vem a etapa 9, que é a etapa onde a gente vai gastar os recursos para mover aqui os cinco prédios. Carpintaria, cervejaria, padaria, manufatura e casa de restriamento. O custo de recursos é de acordo com a rodada. Então na primeira rodada é o quê? É um recurso. Na segunda é dois, na terceira. Só que vão aparecer alguns bônus de redução aqui que eu vou explicar. Então, por exemplo, a carpintaria tem uma condição, tu tem que pagar argila ou centeio, mas sempre mais argila que centeio. Então na primeira rodada só tem uma opção, tu tem que pagar uma argila. Eu não botei aqui, mas vamos dizer que esse jogador tinha cinco argilas, ele simplesmente vai fazer o seguinte, vai gastar uma argila e vai movimentar para cá. A mesma coisa aqui na cervejaria, tem que gastar mais cevada do que lúpulo. Aqui nós temos que gastar qualquer um desses três recursos, sendo que no máximo um linho, e aqui a gente paga só dois recursos. Sempre cuidando essas restrições que podem aparecer. Uma coisa que vai aparecer em diante, então como eu falei, vou mostrar aqui para vocês o tabuleiro, quando a gente tirar a carta, o segundo são duas mercadorias. Aqui, três mercadorias ou duas mercadorias usando dois tipos. Então, por exemplo, nesse aqui eu teria que pagar na terceira rodada três mercadorias. Mas se eu usar um linho e uma pele, o que acontece? Como eu usei dois recursos diferentes, eu não preciso pagar três, eu pago apenas dois. Obviamente isso não vai poder se aplicar, por exemplo, na carpintaria, porque para eu usar dois diferentes, eu teria que usar uma quantidade igual, né? Então esse bônus não se aplica ainda a esse prédio aqui nessa rodada. E aí depois nas outras rodadas vão tendo mais bônus semelhantes a esse. Então, qual é a jogada aqui nessa parte de movimentar? No momento que tu movimentar todos os prédios, o teu centro automaticamente se move. Uma coisa, tá vendo os pedregulhos? Eles atrapalham. Então se tu quer mover esse prédio novamente, tu tem que mover o pedregulho. Só que para mover o pedregulho, tu tem que usar ferramentas. Então para cada pedregulho que tu quer mover, tu tem que gastar uma ferramenta. Então tu vai fazer o quê? Tu vai dizer assim, ó, tô usando essa ferramenta para avançar isso aqui e tu vai pagar os recursos, né? Ah, vou pagar mais uma argila. Aí eu gasto argila, avanço de novo esse cara aqui. Sei lá, eu quero gastar um, eu vou gastar minha outra ferramenta. Ando esse pedregulho. Aí eu gasto aqui, vamos dizer que eu gastei um leite para fazer esse avanço porque eu estou na primeira rodada. Um detalhe, as ferramentas não se quebram da primeira à quinta rodada. Elas só se quebram na sexta rodada porque elas valem pontos no final do jogo. Então tu não precisa cada rodada ter ferramentas. Tu gastou na primeira, mantém elas, a não ser na sexta rodada. Quando tu usou, tu descarta elas. Terminou isso, tu vai fazer o quê? Tu vai ajeitar os pedregulhos, que é a última fase. Os pedregulhos têm que ver assim, ó, uma casa vazia, um pedregulho, uma casa vazia, um pedregulho. E os pedregulhos, eles podem o quê? Voltar, né? Dependendo, tem ações, se tu faz os prédios voltarem, se tu não avançar ele, podem acabar. E também os pedregulhos acabam saindo do tabuleiro mais pra frente. E essa é a ideia geral da rodada. E o jogo vai se dando em várias rodadas, seis no caso, né? E tu vai avançando esse prédio aqui. Conforme tu vai avançando ele aqui, né, pessoal? Como eu falei, tu vai ganhando mais trabalhadores e também tu vai ganhando pontos de vitória. No fim do jogo, por exemplo, se acabar assim, ó, vamos dizer que acabou alguma coisa assim, tu não conseguiu avançar, tu também pode ganhar esses pontos, essas aqui, no tabuleiro. Tu também vai contar as cartas de pontos, tu também vai contar as suas ovelhas, tu vai contar todos os seus recursos e as linhas do campo e vai dividir por cinco pra pontuação e cada joia vale um ponto. E eu não expliquei a joia, né? O que que é a joia, pessoal? A joia é um coringa. Cada joia te permite avançar um prédio sem pagar os recursos. Por exemplo, eu quero avançar isso aqui, eu não tenho recurso, eu gasto uma joia, consigo avançar ele. Então é um recurso bem poderoso, porque tu pode avançar qualquer prédio. Ah, eu fiz isso aqui. Claro que não pode ter pedregulho trancando, a não ser que tu tenha uma ferramenta. Então a joia serve como esse coringa aí, pra tu poder ir avançando os prédios. Então tá aí, pessoal, uma visão geral do Hallertal. Agora eu vou dar um pouquinho aí a minha opinião sobre o jogo. Então, pessoal, vocês viram aí de forma geral como é que funciona o Hallertal, né? Um jogo aí de alocação de trabalhadores. A alocação de trabalhadores dele, pra quem conhece outros jogos do Wii, não é uma alocação assim tão punitiva. Ele é um jogo muito fluido na mesa. Depois que tu aprende como as ações são praticamente todas simultâneas, ele é um jogo muito rápido, ele não é um jogo demorado. Em dois jogadores, uma hora, a partida tá terminada tranquilamente. Claro, a primeira partida vai ser um pouquinho mais demorada, o pessoal vai querer aprender, mas depois ele flui de maneira muito rápida mesmo. Eu acho legal essa alocação de trabalhadores, que ali quando a gente bota aqueles cubinhos nos espaços, né? O que que acontece? Às vezes ela não é tão punitiva como outros jogos do Wii. Por quê? Porque tu botou o primeiro, tu pode gastar dois pra fazer ação, ou três. Claro, pode acontecer dependendo da quantidade de jogadores que estão jogando, ela ficar bloqueada de uma rodada pra outra, dependendo da carta que abre ali. Mas também não é tão punitivo como outros jogos. Outra coisa legal são as cartas, tu saber usar as cartas. Como tu pode baixá-las em qualquer momento, algumas tem algum momento certo que tu pode usar, o que que acontece? Tu tem que pensar bem. Por exemplo, uma carta que gasta ovelha, provavelmente tu vai usar essa carta depois da produção de leite. E provavelmente com ovelhas que tu sabe que tu vai perder. E aí vai acontecer o quê? Tu vai ganhar teu leite, depois, ó, ganhei o leite, agora eu vou baixar essa carta, descarta as ovelhas aqui, e ganho os recursos, ou os pontos que tiverem na carta no final do jogo também. Então eu achei bem legal essa mecânica das cartas, é legal que tem vários decks, não testei todos ainda, né? Testei apenas dois de cada ali, pra ir conhecendo. Então tem uma jogabilidade bacana aí nas cartas, e também é um desafio tu saber gerenciar tua mão inicial ali, ver quais cartas tu vai usar, quais de repente tu não vai usar durante o jogo também. E as cartas de pontuação são bem potentes, assim, né? Mas elas são bem desafiadoras. É uma carta que tu vai te preparando durante o jogo, pra ver se no final do jogo tu consegue baixar ela. Outra coisa que eu achei bacana no jogo, é o manejo ali da plantação, tanto quanto tu não usa a plantação, que ela vai ficar mais produtiva, ou quanto usa que ela fica menos produtiva. Isso é um desafio, porque tu vai querer recurso pra avançar ali, nos teus prédios. Mas não adianta tu ter tantos recursos e não ter ferramentas, porque tu fica parado ali no pedregulho. E aí o que que acontece? Tu vai ter que saber também a hora de descartar trabalhadores pra pegar ferramenta, ou conseguir uma carta que te dê ferramenta, também é bom ter. E aí tu vai pegar essa ferramenta pra avançar os pedregulhos, porque se tu ficar avançando só uma vez por rodada o teu sistema do comunitário, tu vai avançar só seis vezes e não vai conseguir os outros bônus. E aí as joias também, isso é uma maneira bem interessante de avançar aqueles prédios ali. A mecânica geral é isso, é tu criar recursos pra ir avançando o prédio. E as cartas vão te auxiliando nisso, e óbvio, né? Aquela tomada de decisão ali, saber escolher qual é a ação que tu quer fazer. Porque tem mais de uma ação que tu vai querer fazer, mas teu adversário também quer fazer aquela ação. E tu tem um número de trabalhadores limitados, então tu tem que saber a hora. Será que eu vou nessa primeiro? Mas aí meu adversário pode ir naquela outra. O que que eu preciso? E aí tu tem que estar toda hora gerenciando teus recursos. por quê? Ah, tu tem que saber, naquela rodada eu preciso três recursos pra avançar um prédio. Então tu tem que fazer a contagem se tu vai ter recurso pra avançar todos eles. Porque é muito importante tu ir avançando no centro comunitário pra ter mais trabalhadores e também pontos de vitória no jogo. Ele não é um jogo super pesado, ele é um jogo bem tranquilo aí de jogar. Ele roda muito bem, fica bem dinâmica a rodada ali quando tu tá jogando. Jogando em dois jogadores, dormou uma hora. E foi bem rápido assim, depois que a gente aprendeu, né? Obviamente, a primeira partida é um pouco mais demorada que a gente tá aprendendo. Como as ações são simultâneas, a maioria delas, o jogo não demora. A única coisa que não é simultânea praticamente ali é as ações no tabuleiro quando a gente vai alocando trabalhadores. Então, galera, tu quer conhecer um jogo diferente aí de um tema muito bacana que é esse aqui, que é o Hallertal, que fala um pouquinho sobre cerveja, a história da cerveja, tá muito ligada com essa região. Aproveita e testa aí Hallertal de Uwe Rosenberg. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho